Um dos animes de maior sucesso aí dos últimos anos e principalmente de 2021, Jujutsu Kaisen. Vai ganhar aí galera, um filme. A notícia foi confirmada após a exibição do último episódio da primeira temporada no Japão. É isso mesmo galera, Jujutsu Kaisen terá um filme. Pra vocês entenderem a história aí melhor, eu peço que fique até o final do vídeo. Deixa o like galera e também se inscreva no canal do Buck, nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever, beleza? Então eu conto com o like de vocês, com a inscrição e aí ativa o sininho, beleza galera? Porque eu vou estar sabendo que vocês estão gostando aí do vídeo, do tema aí na verdade de Jujutsu Kaisen. Que aí futuramente eu trago mais vídeo sobre esse anime, beleza? Falado tudo isso, bora começar. O longa metragem promete ser uma adaptação de Jujutsu Kaisen Zero. Um prelúdio da história que vemos no anime. A trama será focada em Yuta Okotsu. Aluno novato transferido para a escola técnica superior de Jujutsu de Tóquio. Que também foi treinado por Satoru Gojo. A produção do filme de Jujutsu Kaisen fica a cargo do estúdio Mapa. Também responsável pela maravilhosa primeira temporada. O longa por enquanto não tem uma data de estreia confirmada. Galera, mas possivelmente aí rumores que ainda seria esse ano. 2021 traria aí Jujutsu Kaisen Zero ou filme. É isso mesmo. Possivelmente galera, pelos meus cálculos, acredito que em outubro desse ano eles estariam liberando aí Jujutsu Kaisen ou filme. E logo depois a segunda temporada. Beleza galera? O vídeo de hoje foi mais informativo. Como eu disse, eu preciso do like de vocês para saber se vocês gostam de Jujutsu Kaisen. E também se eu posso trazer esse conteúdo para o canal. E também eu preciso de comentários que tipo de vídeo de Jujutsu vocês querem aqui para o canal. Ou se vocês querem que eu fale de algum personagem de Jujutsu aqui no canal. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.